1, 2, 3 e 4 Chegou a hora, vem cá pra ver Fazer o sonho acontecer Então agora, grita bem alto Vem! 1, 2, 3 e 4 Vem nessa viagem, chega pra cá Pra viver a vida, vem se jogar Essa aventura, não vai parar Tudo vale a pena se você acreditar Tá na hora de curtir A Z4 tá aí Chegou a hora, vem cá pra ver Fazer o sonho acontecer Então agora, grita bem alto Vem! 1, 2, 3 e 4 Chegou a hora, vem cá pra ver Fazer o sonho acontecer Então agora, grita bem alto Vem! 1, 2, 3 e 4 2, 3 e 4 Obrigado.